Música 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 Tem surpresa, o livro vai ser surpresa? Vai ser surpresa Porque ele é o atual campeão lá no ano A pior das hipóteses é um vice campeão Com condições totais, reais, verdadeiras, dignas De ser o campeão Independente dos fatores Que interagem no campeonato Música 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 Muda a estratégia de atuação A nossa Agora E sair em velocidade, ok? Vai explorar Olha aqui, ó Um jogo Aguarda 58 horas 22 dias A completar hoje 23 dias Nove jogos Então tem que bater uma palma Um ei E um vixo Para o seu salão Música 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 Música